Melhor aplicativo do mundo pra jogar e ganhar Bitcoin. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês aqui mais um saque de R$240,00 em Bitcoin direto pra corretora de vocês, beleza? Só clicou ali, sacou, já vai direto pra conta de vocês. Somente jogando, R$240,00. Não é rios de dinheiro, mas já dá pra pagar uma coisinha ou outra ali, beleza? Só que antes de falar, mostrar esse aplicativo e fazer o saque, etc e tal, vou falar pra vocês de uma carteira, de uma wallet muito, muito top que tá pra lançar agora de uma corretora gigantesca que eles vão distribuir prêmios. Eu sei que pra iPhone já tá disponível pra baixar e criava a conta e ganhava R$5,00 lá dentro da carteira. Pra Android ainda não lançou, mas a gente já pode criar a conta ali que é fazer um acesso antecipado, solicitar esse acesso antecipado pra gente conseguir baixar assim que lançar e ganhar benefício. Lembrando que essa carteira aqui é de uma corretora. Não, não, vamos supor assim, não dá pra baixar agora e eles não vão dar o bônus agora, beleza? Não vai dar o bônus agora, é só quando eles lançarem. Então vamos lá, então. Pessoal, tô falando pra vocês dessa corretora aqui, ó. Todo mundo conhece a corretora Robinhood. A Robinhood é muito cobiçada pra listar memes, conheça, coisa, etc e tal. E até quando eu tava pra lançar a Shiba Inu, se eu não me engano aqui, eu não sei se chegou a lançar a Shiba Inu ou não, não lembro. O FF ficou muito, muito falado. Eles têm aqui, ó, 1.1 milhões de seguidores. E aqui embaixo, aqui, ó, aqui embaixo, aqui, ó, aqui tá falando um pouco mais sobre o aplicativo. E aqui também, ó, sobre a wallet deles, né? E aqui também, ó, sobre a wallet deles. Trazer português, traduzir pra português. Vamos, vamos, vamos. Aqui, ó, e tá essa postagem desse rapaz aqui. Eu não sei se ele é dono da plataforma. Eu não sei se ele é dono, se ele é desenvolvedor, sei lá o que que ele é, esse rapaz aqui, ó. E ele postou aqui, ó, GM, começamos a lançar Robinhood wallet para a nossa lista de espera de mais de 1 milhão. Lista de espera, pessoal. Eles têm uma lista de espera pra baixar a carteira deles. Mais de 1 milhão de pessoas. Fizemos algumas mudanças incríveis desde o programa beta com base no feedback dos clientes. Estamos ansiosos para colocar em suas mãos. 1 de 6 aqui. Então, pessoal, pode ser que dê muito bom. Pode ser que dê bom. Que não falei pra vocês. Esse próprio rapaz aqui, ó, eu não sei se eu vou conseguir... Aqui, aqui, ó. Que beleza, ó, já achei. Que sorte que deu aqui, ó. Traz de português. Que sorte que eu dei hoje. Dei hoje, não. Aqui, ó. Estamos compartilhando código de acesso a clientes que eles darão acesso ao aplicativo Robinhood Wallet para iOS. Portanto, fique de olho em um e-mail. Depois de baixar e receber o nosso acesso, você receberá 5 dólares em criptografia em sua carteira. Ó que beleza. Então, lembrando que isso aqui é só pra iOS. A gente vai fazer pra Android, um acesso antecipado e depois... Eu acho que eles vão dar 5 dólares pra gente também. Beleza? Não custa tentar. Vai que dá bom. Então, Robinhood Wallet promete muito, muito, muito mesmo. Então, pra vocês terem esse acesso antecipado, é essa página aqui. Eu vou deixar o link pra vocês na descrição. Assuma o controle de sua criptografia. Troque sem taxas de rede. Troque sem taxas de rede. Olha que top. Tem um código de acesso? Baixe o aplicativo Robinhood Wallet iOS. Nós não somos iOS, vamos esperar um pouquinho. Fazer o quê, né? Então, só colocar o e-mail aqui. Vamos fazer com vocês aqui. Eu vou colocar o e-mail e clicar na setinha aqui. Pronto. Então, coloquei o meu e-mail. Vou clicar aqui na setinha. Vamos, vamos, vamos. Vamos fazer esse capture. Não sou um robôzinho. Ó. Hold apertado. Você é o número 1.048.219. Na lista de espera de 1.069. Na lista de espera. Então, pessoal, vai aqui, né? Vai aqui, vai aqui. Então, aqui, ó. Quer ter um acesso ainda mais cedo? Suba pela metade. O que que é? Suba pela metade para cada pessoa que entrar na sua lista. Suba metade. Então, se entrar uma, eu tô 1 milhão, vou pra 500 mil. Se entrar duas, vou pra 250 mil. Que legal. Suba pela metade para cada pessoa que entrar na lista de espera usando o seu link. Que top, que top, que top. Então, aqui, ó. Só copiar aqui, ó. Copiou o link de convite. Manda pros seus amigos, pra vocês, é, entrar na lista de espera. Lembrando que lista de espera pra baixar a Robinhood Wallet e ganhar 5 dólares. Pra iOS foi assim. Creio que pra Android também vai ser assim. Então, é... Robinhood Wallet, 5 dólares grátis. Quando lançarem e tem que receber um e-mail, beleza? Joia, joia, joia. Somente isso. Fica na lista de espera. Guarda o e-mail que vocês tiveram acesso. Beleza? Só isso, só isso. Agora, referente ao outro aplicativo, pessoal, que eu falei pra vocês. É esse aplicativo aqui. Todo mundo já conhece. Conhece muito, muito, muito esse aplicativo aqui. Eu, eu, ao meu ponto de vista, esse aqui é o melhor aplicativo do mundo pra ganhar Bitcoin. Se alguém conhecer outro aplicativo aí, deixa nos comentários ou manda no meu e-mail. Meu e-mail sempre tá no comentário fixado aí. Deixa aí, manda pra gente, pra gente tá analisando e testando o aplicativo. Beleza? O aplicativo é esse daqui, o CryptoSense. Pra mim, é o melhor aplicativo aqui. Por quê? Porque tem aqui, ó, FlipSense. Combine cartas. Olha lá, combine cartas para ganhar... Não fala ali. Vocês vão assistir uma propagandinha, é claro. Todo. Para o aplicativo... Deixa eu abaixar o som. Abaixa o som. Pra aplicativo pagar, pessoal, tem que ter propaganda. Infelizmente, tem que ter propaganda, porque é assim que eles geram uma renda no aplicativo e repassam uma porcentagem pra gente. Beleza? Então, é aqui, ó. Combine cartas e ganhe... Não sei o que não dá pra ser. Vocês vão clicar play e vai estar combinando cartas. Sliding Sense. Deslize as peças e determine o quebra-cabeça. Vai ganhar a criptomoeda. Vocês vão ganhar Sense, que é o token ativo deles. Ponto Sense. E depois vocês trocam por qual moeda que vocês quiserem. Tem muitas e muitas e muitas. Cada um troca pela que quiser. Eu vou trocar por Bitcoin. Calculo Fast. Prove que você é um mestre em cálculo. Ou tente a sorte... Isso, certo. Esse aqui é o Calculo Fast. E depois tem esse aqui. Luke Sense. Peça o ingresso. Vocês vão testar a sorte. Clicou ali. Vai juntar as pecinhas. E vocês vão ganhar pontos. Esses daqui são os jogos. Tem também a opção de pesquisas. Aqui embaixo. Pesquisas. Deram. Como que é? Derim. Derim. Deram. Der. Derim. Derim Rush. Sei lá como que é. E Paul Fish. Vocês vão fazer pesquisas. E vão ganhar Sense. Beleza? Token Sense. E esses tokens Sense vocês vão trocar por criptomoedas. Aqui. Vamos clicar aqui em cima da fotinha aqui. Chegando aqui, pessoal. Vocês podem escolher aqui. Criptomoedas. Aqui vocês podem escolher qual moeda você quiser. No meu caso aqui. Eu vou trocar por BTC. Clica aqui. E aqui mostra aqui. Vocês podem sacar para Coinbase e para False Pay. Fica a critério de cada um. Aqui fala que a Coinbase pode atrasar a sua transação. Clique aqui para obter mais detalhes. Mas mesmo assim. Eu vou sacar para a Coinbase. Eu prefiro a Coinbase para sacar aqui para guardado do que para False Pay. False Pay para micropagamentos. Sense. Tua quantidade de Sense. Classificação. A minha classificação aqui é 9.26. Por que essa classificação? Porque eu estou jogando bastante. Eu pego o aplicativo aqui e jogo, 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 jogo para ganhar bastante Sense para trocar por criptomoedas. Então estou aqui em 9.26. Uma nota ótima. E vamos que vamos aqui. Aqui já fala aqui. Criptomoedas. Escolhi Bitcoin. Quantidade. Eu vou receber aqui 0.0022. Vamos ver quanto que dá aqui hoje. Aqui. Opa. Está até 21 aqui. Deixa eu colocar 21. 0.0022. 252 reais em... 252 reais em Bitcoin. Beleza? Então só isso, só isso, só isso. Vamos voltar para o aplicativo lá. Pronto. Voltamos para o aplicativo. Só clicar aqui. Trocar Sense por Bitcoin. Clica aqui. Clica aqui. Eles vão falar aqui. Trocar seu Sense. Observe. Vamos clicar aqui em continuar. E pronto. Já está enviando. Beleza? Vamos, 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 vamos. Lembrando que demora. Na Coinbase demora alguns dias ou as horas para poder sair. Você criou com sucesso uma solicitação de transferência para a sua conta. Continue jogando. Clica aqui. Continue jogando. Volta a jogar. Já zerou meu Sense aqui. Beleza? E volta em jogos e joga, 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 joga para ganhar mais e mais criptomoedas. Vamos entrar aqui na Coinbase. Ainda não pagou, pessoal. Não pagou. Porque ele demora um pouquinho. Clicar aqui em meus ativos. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não, ainda não pagou. Ainda não pagou. Estou com XYO, Shiba e Cardano. Vamos ver detalhes aqui. Não, são somente essas moedas aqui. Não caiu o Bitcoin ainda. Vai demorar um pouquinho aqui para cair os Bitcoins. Mas é isso aí. Beleza? Pode fazer que o aplicativo está pagando sim. Está pagando e é muito top. Então, só aguardar aqui. Aguardar e voltar a jogar, jogar, jogar. Então, no vídeo de hoje que nós tivemos aqui, mais um saque. R$252 jogando aqui. O melhor aplicativo para ganhar Bitcoin. R$252 somente jogando nesse aplicativo aqui. E também tivemos aqui o conteúdo da Robinhood Wallet. Ganhando R$5 por quando vocês forem baixar e criar a conta. E colocar o código de ativação que vocês vão receber no e-mail. Fechou então, pessoal? Então, no vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham curtido. Quem curtiu, senta o dedo no like. Compartilha esse vídeo com todo mundo. Se inscreve no canal. É nóis. Um abraço. É nóis. E fui. Tamo junto. É nóis. E aí E aí E aí Obrigado.